Vamos chegar de prima já falando de esportes aqui nesse Monte Castelo, especialmente dos jogos que acontecem neste final de semana. De prima, a gente já chega destacando a sexta Copa JK, que marca para esse domingo a grande final. Mas antes, haverão dois jogos antecipando a grande decisão. Primeiro, um amistoso de veterano às oito horas. O PJ Futebol Clube enfrenta os veteranos do Tijuco. Oito e quarenta e cinco, disputa do terceiro lugar entre a equipe do Alameda versus Mercadão do Produtor. Terceiro lugar e já a decisão está marcada para as nove e trinta. Será a vez de Minas Peças contra JPGM. JGM Transportes. A turma que já papou o caneco no ano passado, vai de novo disputar a grande decisão. Essa partida terá a narração de Fábio Ferreira e Vanildo da Silva. Vanildo Silva, dois grandes parceiros da comunicação esportiva aqui na beirada desse velho cheiro. Tendo a sonoplastia de Edson Ortiz. Com a benção do bom Deus, estaremos também lá, aqui pela WebTV Correio do Vale do São Francisco. Transmitindo ao vivo esse jogão de bola para Januária, o Vale do São Francisco. Quem nos acompanhar na WebTV Correio do Vale do São Francisco. Por enquanto você entra lá no canal Eldeg Matos 13, Eldeg Matos com dois T's. E você já vai ter o link lá para clicar e acompanhar essa grande final amanhã. Está marcando aí, né? Nove e quarenta e cinco. Então de dez horas a bola deve rolar para essa grande final. O que rola também neste final de semana aqui em Januária e região é a realização da abertura da segunda Copa. que leva o nome de Zito, é isso mesmo, é segunda Copa do Barre e Lazer do Zito. Isso rola lá na região de São Bento. O confronto inicial será às oito e quarenta e cinco, Roda d'Água enfrentando Letratos. E às oito e quarenta e cinco, Coxos contra Estrelinha. Isso está valendo aí para Futebol Sossat. Aqui você tem todos os detalhes destas competições. Falamos de final há pouca hora, não foi? Mas eu vou trazer outra grande final que rola na região. Marimbondo Futebol Clube versus Barra do Pindaibal. É a grande Copa na sua quinta edição, a Copa Marimbondo de Futebol de Campo. A bola vai rolar na sabadeira. Daqui a pouco já está rolando, né? Daqui a pouco, quinze e trinta, a bola vai estar rolando para Marimbondo Futebol Clube contra Barra do Pindaibal. Daí sai o campeão da comunidade. Depois daí todos seguem para a disputa do campeonato bonitense, que já está começando a arrancar, está começando a ganhar corpo. E é o destaque que nós temos a partir de agora. Já teve pela manhã hoje, Unidos VSG contra Japão. Momento em que estamos na nossa redação. Ainda não temos o resultado desse jogo. Fechando agora o São Domingos VS Croá. E daqui a pouquinho, Barra da Ema VS Veredinha. É a rodada desse sábado lá na comunidade do Sumidouro, valendo pela chave B de bola. Anote aí, chave B de bola. Rodada importante lá do campeonato bonitense de futebol de campo. Como eu estava dizendo, é uma competição que está começando a encorpar, começando a ganhar espaço aqui em nossa região. E também temos ainda para o próximo domingo. Outra rodada do bonitense. Nove horas, Curral Novo vs Fênix. Curral Novo vs Fênix. Anote aí. Munique vs Catulé às 14h16. Marimbondo enfrentando o salto do Borrachudo. As rodadas de hoje e amanhã é dessa importante competição da nossa região. Segunda rodada da 21ª Copa Nova Odessa. Sabadeira hoje. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar para Colorado vs Ovo Dema. O Dema Futebol Clube. Anote aí. Tendo arbitragem do Bal Cabeção. Outro grande colaborador do esporte aqui nas barrancas do Velho Chico. Também pela competição já amanhã. Domingueira, segunda rodada. 21ª Copa, hein? Lá já rola a terra do meu amigo Ederson. Ederson Ortiz. É isso aí. Arbitragem do Bal também amanhã. Rola a partir das 15h45 o confronto entre Caluzeiros e Nova Odessa. Caluzeiros vs Nova Odessa. É Copa importante dentro do ranking do cenário aqui da cidade de Januária. Dessa vez temos o segundo jogo válido pela competição. O Energia enfrentando o Boca Júnior. Isso está rolando daqui a pouquinho, dia 2. É isso mesmo. 15h45 mais uma rodada da Copa Boa Vista. Que tem em sequência no próximo sábado. No jogo entre Unidos do Alto contra o Alvorada. Mas sabadeira temos Energia contra Boca Júnior. Vale sempre ressaltar que a Copa lá da Boa Vista é aquela que é originária de todas. É a primeira que inspirou a realização de tantas outras copas. Já lá na cidade de Manga. A Copa Manguense de Veteranos 2023. Jogo importante. Jogo que vale decisão. Jogo que vale caneco. O Vale do Itacarambi. Desculpe, enfrentando o Minas Clube. É nessa domingueira. Marcado para oito da manhã. O confronto lá no estádio do consagrado Mário Barbosa. É logo pela manhã, logo cedo. Grande final. E faz parte do pacote. Do grande pacote. É dos eventos esportivos que estão rolando lá na cidade de Manga. Cidade de Manga. Que passa por um momento de alegria. Um momento de grande confraternização. Um momento em que se comemora o centenário daquela comunidade. Que beleza. Que bacana. A gente vê a cidade de Manga. Passando por esse momento de grande emoção. Que é o centenário. Tendo uma programação sensacional neste próximo final de semana. Que é verdadeiramente quando teremos aí a cidade completando 100 anos de fundação. Manga, como Itacarambi e tantas outras surgindo aqui de emancipação do entorno aqui da nossa cidade de Januária. Fica aí esse registro. A gente vai chegando ainda, destacando agora. Bola que também rola daqui a pouquinho lá no Agreste. O confronto é entre o América de Jatobá contra o Palmeiras. É a Copa Agreste. A bola rolando lá no Arrudão. Na Arena Arrudão. Deixando um registro aí para o meu amigo Maciel. Maciel Lisboa. O Macic que esteve com a gente aqui transmitindo a grande derradeira da Copa Alto dos Poções. Já amanhã às nove. A bola vai estar em jogo para Juventude contra Nova Estrela. Juventude versus Nova Estrela. Lá também no Arrudão. Logo cedo. Logo pela manhã. Tem mais futebol lá naquela comunidade. Mas pensa que parou? Nada. Olha aí. Às 15h45. Fechando a rodada. Tem o Atlético de Tocantins enfrentando o Vovó Guerreira. É o fechamento da rodada. Dessa rodada da 22ª Copa Creste de Futebol de Campos. Tá bom? É isso. O que nós tínhamos aqui. É de jogos. Principais jogos que rolam em januário e no seu entorno neste final de semana. Um abraço. Boa sorte. Fique com Deus.